Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Rio Rise of Oblivion Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas é um novo jogo brasileiro aí focado no Rio de Janeiro, na favela Tem aqui ó, vamos clicar em jogo ó, tem sobrevivência, Battle Royale competitivo, o jogo tá em pré-alpha Só algumas pessoas estão conseguindo testar esse game, eu vou mostrar pra vocês aqui por dentro, tá ligado? Então só tá liberado o modo sobrevivência, mas antes, se eu só clicar em mercado, você vai ver que tem algumas skins ó, que vai ter A Cadorada, vai ter também uma arminha, uma glockzinha do Brasil, tem uma Carambit também, a Carambit também do Flamengo Tem umas armas que vai ter do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do sei lá, de outros times também, demorou? Então tem esses três modos, só esse aqui tá liberado pra mim testar O jogo tá no talo, tá no talo, cadê, 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 cadê? Gráficos ó, tudo no máximo, isso aqui tá desativado porque eu não tenho retracing E o que tinha que ativar, ativar, não, vamos ativar aqui, alto Isso aqui ficou desativado porque eles colocaram, eu acho Vambora, vambora, vamos jogar Sobrevivência Tem um servidor de teste, pra gente testar, então vamos entrar Ó, favelinha lá no fundo O jogo é muito bom, véi Mesmo na fase inicial, o jogo já tá bom Joguei em live esse jogo O pessoal já viu, jogando em live Agora eu tô gravando aqui pra vocês do YouTube Ó, a gente já nasceu aqui, ó O modo sobrevivência é o seguinte A gente tem que encontrar a arma, tá aqui Eu já tô no pé do morro, tá ligado? Ó, as casinhas da favela, que massa que é o jogo, ó Top pra caramba esse game, guys, eu gostei demais Tem um site, se você quiser comprar Vai tá aí na descrição, aí, vou tá nos comentários fixado Caso vocês querem comprar o game Pra tá ajudando, né, o pessoal, tá ligado? E o cara dar uma fortalecida pra nós, deixando nós jogar Tem o pessoal já jogando, tá ligado? Então, vamos atrás de arma, cara A gente tem que ter atrás de arma Ó, aqui, o que 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 é isso aqui? Ele é uma... Eu tô sem mochila, então não dá pra eu pegar aquilo ali Eu consigo pegar uma arma, então, tá ligado? Se eu conseguir achar uma arma, tá safe Antes de alguém me achar Assim que eu achar a arma, eu tenho que ir atrás dos caras Tá ligado? E dominar Ó, pipoco tá comendo, mano Pipoco tá comendo Em algum lugar aqui perto Eu tenho que achar uma arma rápido, mano Aqui tem uma arma Eu tenho que achar uma arma aqui dentro Ah, luneta, mano Tem alguém por aqui perto, velho Tem alguém perto Vambora, vambora Olha as casinhas que massa, velho Olha isso aqui, mano É muito doido esse jogo, cara Gostei demais, velho Na live, aconteceu muita coisa doida, velho Se vocês querem ver, tem lá Tudo salvado lá na live, cara Foi, acho que é Não sei quando vai sair esse vídeo Mas tem uma live lá que eu joguei esse game Até o nome do jogo Ficou muito engraçado, na moral, velho Teve hora que eu fui matar o cara E tava sem bala na hora, mano Meu Deus, velho Fiquei meia hora procurando o cara E eu não vi isso Dá uma olhadinha Calma aí Vai, mano Vai, mano Eu quero achar uma arma, tá ligado? Novamente Qualquer bug que aparecer, guys É normal O jogo tá sendo feito ainda Eu tô mostrando vários detalhezinhos Tô entrando nas casas, ó Tem vários bequinhos aqui pra descer Eu quero só pegar a arma pra mim Ficar mais protegido Só um segundinho aí, velho Mochila Agora eu tô achando bastante mochila O jogo em si Pra mim tá de boa, tá ligado? Em questão de De gráfico tá pesado ou não Tá bem otimizado Pra um jogo que tá em desenvolvimento ainda Então os caras vão melhorar ainda Tem uma terninha Pá, ó Uma terninha, caso tiver escuro Como aqui não tá Tá claro, mano Vamos atrás de arma Ali, ó O UPP, ó O UPP do Rio, ó O UPP, mano Caralho, tio O negócio é louco, hein, mano Vamos ver aqui Tem uma arma aqui dentro Os caras gostam de ficar aqui também, mano Que isso, mano Eu só acho lanterna, velho Calma aí E essa quadra aqui? Vamos dar uma olhadinha na quadra Olha a quadrinha, mano Que massa, velho Desenhozinho Que que é isso aqui? Não sei o que tá escrito Moris? Não sei Moraz MNLS Né, mano Tem várias carinhas na parede Igualzinha dentro da quadra Cara, eu não tô conseguindo, velho Ó, dois desenvolvedores Tá aqui jogando E mais algumas pessoas Tá jogando também Aqui no servidor, mano Mano, eu quero pegar E matar esses caras aí, tio Eu só quero encaixar a arma Ó, a bala tá comendo, mano Ó Mataram Mataram o AD Ah, que achou uma Glock Ah, melhor do que nada, né, mano É, é uma Glock É uma Glock Ah, melhor do que nada Vambora Agora se eu apertar B, ó Eu consigo colocar a Scope Consigo colocar várias coisas nela, tá ligado? Agora se eu apertar I I, é o inventário, ó Tem o inventário das coisas que você vai pegando Aqui é a mochila Que eu acabei de equipar, tá ligado? Então Tem várias opçõezinhas aqui, ó Se eu apertar Q O cara já vira um pouco Já vira pra cá um pouquinho, ó A letra Q A letra E, ó Aquela movimentação boa também Os caras gostam de ficar por aqui Pelo morro, mano Tem que ficar esperto, velho Aqui, 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 aqui Achar uma K, achar uma K Safe, safe Calma, calma Agora é o seguinte, aqui, ó Vou atacar aqui em cima A Glock aqui, tá ligado? Cadê a Kzinha? A Kzinha tá com bala? Tá sem bala, hein, mano Tá sem bala, hein, tio Tem bala aí, não? Nossa, ele tem outra arma aqui Vou pegar Safe, safe, safe Calma aí, calma aí Essa arma tem bala Essa arma tem... Caralho, é sniper Ui, eu vi a mira dela Vão atrás, vão atrás Deixa eu ver Eu preciso de alguma coisa Só a mira, só a mira Nossa, eu vou pegar aquela mira de sniper Cadê ela, cadê, cadê? Vambora, vambora Vou pegar ela, calma Acho que tá aqui dentro, não tá? Não, aqui é a lanterna Onde é que eu vi agora a mira da sniper? Olha, alguém morreu aqui também Calma aí, agora eu tenho que procurar Onde que tá aquela mira? Ó, achei uma aqui Já dá uma adianta, tá ligado? Essa daqui, ó Pelo menos já tá com a mirinha, mano, ó Nossa, fi Calma aí, eu vou lá em cima do morro, velho Eu vou dar um pipoco lá pra baixo Calma aí Ó, aqui, ó Aqui é um bom local, mano Pra ficar, ó Pra acertar os caras Mas eu quero descer Eu quero ir atrás dos caras Que isso, velho Sniperzaça, velho Aqui no morro, velho Deixa eu pegar a Glock aqui na mão Que é mais ágil Aqui, 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 aqui Achei, achei, achei Achei, achei, achei Daqui, daqui Mano, essa, essa, essa mira Essa mira tem Ela vai longe, hein, velho Deixa eu puxar aqui a parada Mano, essa mira vai longe, velho Carai, velho Deixa eu ver isso aqui Nossa, mano Bicho, eu tô doido Pra subir em cima do negócio E ver alguém, velho Calma aí A gente vai testar essa arma Esse jogo eu acho que Não tem como deitar Só tem como agachar, ó Agachar eu consigo mirar de boa Mano, eu tô doido Pra pegar alguém aqui, tio Calma aí Ué Tá sem bala? Ué Tinha 10 bala, mano Ah, meteu louco, mano A arma tá sem bala, velho Ah, não Agora que eu fui ver, velho Vou ter que ruxar na Glock mesmo Que se dane Vamos atrás desses caras, vai Vou bater de frente Ah, aqui, achei uma arma Oh, delícia Safe, safe Também agora tem uma arma com mira aqui também, né Pra quando a gente acha a bala dela por aqui por baixo Ó, tem várias bequinhos, tá ligado Ó, vários bequinhos Eu não sei se eu vou conseguir gravar mais desse game, tá ligado, guys Porque foi uma... Tipo assim, foi muito rápido Eles liberaram por 2, 3 dias e já era, tá ligado Só quando tiver a nova possibilidade de a gente poder gravar Vai demorar um pouco Mano, é difícil de achar, velho, tá ligado Tem umas 10 cabeças Mas olha o tamanho desse mapa, velho É uma favelona, mano A favela é gigante, tá ligado E ela passa como se fosse num mundo pós-apocalipse Ou durante um apocalipse Apocalipse, né Que você fala Essa rua aqui eu sempre usava, velho E os caras sempre usam aqui por perto Então, eu vou tentar ficar por aqui Porque se eu ver alguma cabeça ali, eu dou bala, mano Aqui dá pra subir, aqui dá pra subir Dá pra subir aqui, né Dá pra subir na casa Dá pra subir, mas eu não vou ali, não Aqui tem mais um campinho de barro aqui, ó Mano, eu não sei o que esses caras estão fazendo, tá ligado Onde eles estão Mas tá difícil de achar, calma aí Vou atravessar aqui a rua Mano, eu já desci da favela Já tô na rua e não vejo ninguém, velho E tem gente aí, mano Tem gente, ó Acabaram de matar outro Porra, é melhor marcar um ponto de local aí, mano E meter a trocação, velho Aqui eu já tô correndo e não vejo ninguém, mano Achar uma quadra aqui, ó Olha o reflexo na água, cara Olha só que massa o reflexo Massa isso aqui, mano, ó Bora, vambora Mano, eu vou ter que subir de novo a favelona Vou pegar os caras, tio Foda esse tipo de jogo, cara Ó Bala comeu aqui pra trás, hein Bala tá perto, a bala tá perto Ah, tá A gente tá chegando perto Calma aí Tem alguém aqui perto aqui, velho Eu tô ouvindo bala Ah Caiu, saiu, saiu lá E tava lá, e tava lá Cês viram, eu acertei uma bala nele Bota a cara aí, vai, tio Agora ele não sai mais dali, mano Agora ele não sai mais de lá, tio Porque eu dei uma bala nele Calma aí, calma aí Deixa eu sair daqui um pouquinho Ó, bala Bala comeu, bala comeu Rapaz, o cara correu bonito ali, mano Não botou mais a cara não, velho Ele tá ali, tá ligado? Pra mim, ruxar nele Eu acho que é melhor pegar um bloc, velho Eu vou tirar essa mira, tá ligado? Também tem Vamos lá, vamos lá Já sei como é que eu vou fazer Eu vou pegar ele por trás, tá ligado? Aqui vai comer a bala Aqui vai comer a bala, mano Tô vendo que eu vou morrer, ó Os caras ficam aqui, tá ligado? Aqui não tem nada Nessa rua Opa Ah, tá comendo, mano Calma aí, tio Vamos embora pra cá Vamos subir o morro Vamos subir, mano Acho que eu vi um cara Passado de passada Vamos subindo Vamos subindo É, mano Subi como se fosse dominar Aqui o morro, tio Calma aí, mano Caralho Tá osso de achar, mano É sobrevivência Opa Uma bala Eu vi uma bala Eu vi uma bala Onde foi essa bala? Mano Tem, o que? 20 15 minutos de vídeo Eu não achei um, mano Calma aí Esses caras estavam em um lugar, velho Ó Tem gente aqui Eu tô dando bola, porra Vambora, vambora, vambora Por aqui não tem como sair, tá ligado? Ou os caras vão bater de frente comigo aqui Ou eles estão na direita Pra pessoa ficar aqui, ó Paradão aqui, ó Só esperando os caras passarem Olha só Essa croca aqui é difícil de errar, mano Ó Tá aqui o cara, mano Ó, tô ouvindo Foi só uma bala isso aí, tá ligado? É tiro de sniper, essa merda, não? Agora que eu tô vendo que acabou as minhas balas Nossa Ó A cola é, mano Eu dei só um tiro Não dei 12 tiros, não, velho Nossa Vou ter que ir de pistola, velho Pistolinha Bala comeu aqui em cima Bala comeu Bala comeu Tá aqui pra cima Tá aqui, tá aqui pra cima Vambora, vambora O que que tem aí? Akaco zero bala, sai Vambora, vambora Tem nada aqui De boa O B5 tá de boa Limpado Que isso, velho Eu não vou ver uma alma Caralho, mano Eu não tô achando não, galera Sério mesmo Olha que eu tô andando Mas pra todo Vou procurar, velho Achei um lugarzinho Massa pra ficar aqui, velho Consegui, consegui Consegui De boa, de boa Esse daqui a gente consegue ver Algum crânio, velho Tá osso, velho Não vejo alma, velho Bom, guys Agora sim Agora achei A bala da sniper, mano Deixa essa glock aqui Agora é o seguinte Cadê a snipera? Agora a gente vai botar aqui, mano Botamos o cartucho Mano, agora o negócio Vai ficar estranho, velho Que agora eu tô com Uma arminha de boa E uma sniper, mano Agora é o seguinte Como é que eu vou achar Esses caras? Porque, tipo Eu já andei em tudo Vou trocar essa arma Pela cá, velho Tem mais construção Aqui pra baixo, ó Além da favela Tem mais pra cá É, esse vídeo vai ser Mais mostrando o mapa Pra vocês, tá ligado? Como é que tá? A trocação vai acontecer Alguma hora aqui, mano E assim que acontecer, mano Eu e o cara Vai embora, tio Essa é a lei das balas, né? Quando não tá Entraçados aí, velho Que até agora Eu não achei esse cidadão, não Fih Pra meter bala Nossa, tá disso Lá em pera Aqui pra fazer isso Vou olhar naquele prédio Achei um cara Achei um cara Achei um cara Achei um cara Vou pegar de sniper Ele tá bem aqui Ele tá bem aqui, ó Eu acho que ele me viu Ele tava bem ali, mano Vou atrás dele Vou atrás dele Ele tá aqui Ele tá aqui no biquinho Vou tentar pegar ele Calma Sobe, sobe Um lugar Subindo em algum lugar Calma, calma, calma Calma Vou pegar esse cara Calma aí Mas há muito tempo Que eu não vejo um Agora ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Eu acho Eu acho que ele tá comendo aqui embaixo Eu quero ir na trocação, mano O cara ali Passou um cara ali Agora eu vi Agora eu vou atrás de tudo De tudo Desgramado O bala tá comendo O bala tá comendo Toma Que já tomou já Matei os dois Matei os dois Matei um aqui Um lá no fundo Lá, mano Ah, porra Até que enfim, né, mano Achei alguém aqui, né, caralho Tá me tirando, mano Porra Meia hora caçando, velho Uma hora ou outra Eu ia achar, velho Cadê, cadê Tem mais, tem mais Tem mais A gente pega Tem mais, a gente pega Cadê, cadê, cadê Vamos aqui, vamos aqui Ah, ele tava no ferro velho, né Vamos ver se tem mais por aqui Ainda não, ainda não Cadê, cadê O que ele tem aqui Tem coisa pra caralho Tem isso aqui Tem isso aqui, mano Tem essa paradinha aqui Peguei Agora tem outro cara aqui na frente Que eu matei também, mano Matei dois ao mesmo tempo Deixa eu pegar esse E mais um aqui, mano A não ser que eu matei mais um Calma aí Tá na linha de tiro Tá ligado Linha de tiro A caixa tá ali Ele morreu aqui na frente Tem umas casas que não tem textura Normal, né, guys Eu quero andar em todos os terrenos aqui Aqui já é outro terreno Que eu não tinha vindo ainda Olha, tem uma Kali Porra, tem pente aqui Mas tem pente aqui, tio Pente de quê? Pegar esses pente aqui, irmão Oxe Tem bastante pente dessa outra arma Que eu não tô usando, velho De boa Mano, tem alguém lá no pé do morro Eu vou meter Opa É, irmãozão Eu vou tentar usar meu Snipe em você, velho Ruxa aí, vai Ele não vai ruxar, mano? Bota a cara aí, bota a cara aí Ele vai tentar pegar de costa Tá por aqui, tá por aqui Ah, velho Eu acho que eu acertei ainda, velho Nossa Senhora, velho Ah, que desgana Pegou de costa, velho Que merda, guys Deixa eu ver aqui Deixar o jogo É, lá O cara me matou, velho Não acredito Voltando pro lobby Então é isso aí Foi só pra mostrar um pouquinho o jogo, tá ligado? O jogo tá em desenvolvimento ainda O pessoal liberou pra gente jogar Caso vocês queiram comprar Tá aí na descrição, tá ligado? Nos comentários Cheguesado o game Então valeu Falou Até o próximo vídeo E o jogo vai prometendo Ele tá prometendo, hein? Fui Tchau Tchau